Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a avaliar a tarefa com o método simples de avaliação. Então, ao clicar aqui na tarefa, você pode escolher a opção ver todos os envios para ter uma visão geral dos envios e do status da avaliação de cada aluno. Aqui, como nenhuma atividade foi avaliada ainda, eu vou começar pelo primeiro. Ao clicar aqui no primeiro estudante, clico em nota e vai abrir a janela de avaliação desse estudante. No caso aqui, como não se trata de um arquivo em PDF, não abriu a visualização. Não tem problema, eu posso escolher visualizar apenas esses campos aqui da direita, clicando aqui embaixo no layout, alterando e ampliando a minha tela. Posso fazer o download do arquivo, independente do formato em que ele estiver. Posso aqui digitar, então, depois de analisar o arquivo do aluno, uma nota, fazer um comentário de feedback e, ao final, clicar em salvar mudanças ou salvar e mostrar o próximo, se eu estiver numa sequência de avaliação. Então, eu vou simular aqui a nota, o comentário e vou salvar essa mudança. Automaticamente, a nota dessa atividade vai ser lançada no livro de notas. Então, eu vou lá no livro de notas só para mostrar a aluna que eu avaliei. Então, foi a Lúcia Esmeralda, a atividade tarefa, com método de avaliação simples, cinco pontos. Até a próxima!